Um homem morreu após ser atropelado por uma moto em Miguelópolis. O condutor ainda fugiu sem prestar socorro. Fernando Lima, ao vivo, tem mais detalhes desse assunto pra gente. Fernando, boa noite. Oi, Ximene, boa noite pra você também, boa noite pra todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. Olha, a polícia busca agora o autor desse atropelamento, que assim como você ressaltou, ele fugiu do local sem prestar socorro. Pessoal, de acordo com o que foi registrado, a vítima é João Batista da Silva, ele tinha 51 anos de idade. Ele estava em uma bicicleta na avenida Yoshinomiama, quando ele foi atingido por um motociclista e a vítima acabou morrendo na hora antes da chegada do socorro. Testemunhas, Ximene, contaram que inclusive o motociclista que causou o acidente, ele ainda foi alertado de que ele deveria ficar no local, mas ele acabou fugindo. Inclusive, a polícia apura agora se trata-se de um adolescente, mas isso é uma informação que chegou pra polícia e que agora vai ser apurada. A Polícia Civil de Miguelópolis registrou este caso. A vítima, o corpo da vítima foi levado para o IML e depois liberado para os familiares. Agora, os policiais civis buscam imagens de câmeras de segurança das imediações, de comércios, de residências, justamente para tentar encontrar o autor deste crime. Ximene, de acordo com o que foi registrado, a gente também viu que esse crime causou muita revolta lá na cidade, isto porque a vítima era bastante conhecida no local e também pelo fato do autor ter fugido. Vale ressaltar que acidentes acontecem, mas omitir socorro é crime. E é justamente isso que esse autor deve responder. Essas imagens, pessoal, elas foram cedidas ao Jornal da Clube pelo jornalista Fábio Reis. Ximene Osório. Muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Infelizmente, mais uma fatalidade no trânsito, desta vez em Miguelópolis. Obrigada, boa noite.